Alô pessoal, estamos fazendo aqui um videozinho que é pedido do Jair Camargo, ele está de vacaria colorado, aqui do gigante da Beira Rio, está aqui o atlético paranaense, a nossa esquerda fazendo seu aquecimento e o internacional na nossa direita fazendo o aquecimento aqui no gigante da Beira Rio, depois daquela tragédia que ocorreu em 2019, o internacional volta a enfrentar o atlético paranaense, hoje é um jogo muito especial, pode ser um jogo da vingança, porque o atlético praticamente frustrou os sonhos da torcida colorada internacional de ser campeão da Copa do Brasil ano passado e o internacional precisa ganhar do atlético também pela questão da liderança, da vice-liderança do campeonato brasileiro em 2020, então é um jogo cheio de emoções, apesar que o atlético paranaense não é mais aquele atlético que foi campeão da Copa do Brasil, houve muitas modificações, trocou seu treinador, muitos jogadores saíram e não tiveram reposições à altura daqueles que saíram. Coracional com o Eduardo Cudê, uma outra formatação de time diferente daqueles no ano passado. Tá pessoal? Isso aí, Jair Camargo aí, mandei esse vídeo para o amigo aí. Depois nós vamos botar aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Um abraço! Um abraço!